O futebol, né, pontualmente entrou na sua carreira ou você já entrou na faculdade já pensando no futebol? Ah, eu acho que desde a barriga da minha mãe, eu não tive muito escolha. Nem caso de você sentar no almoço, o papo é esse. Na verdade, meus bisavós, né, eles começam, são italianos, então eles começam na Lásio. Então as primeiras transações internacionais, Brasil e Europa, podia ser, né? Antigamente, como é o Neymar hoje, estaria nem estaria aqui, né? Estaria lá em Ibiza, estaria na Europa vivendo uma vida. Então a gente começa com as primeiras transações, né, dos italianos vindo pra cá. E na formação do Palestra Itália, que depois se divide em Palmeiras e Cruzeiro. Então a gente é um pouco pioneiro nessas primeiras transações dos Brasilásios, que a gente fala assim. Então meu avô foi jogador, inclusive minha avó conhece o meu avô, porque o irmão da minha avó era a dupla de zaga do meu avô. Entendi. A ONG e time? Do Atlético, né? Atlético e Cruzeiro. Então aí, depois, a minha avó apresenta o outro companheiro da geração seguinte pra irmã dela, que é de Procopio Cardoso. Que na época, quando a gente começa, e a família meu pai era toda americana. Então quando a gente começa a entender de futebol, meu tio era técnico do Galo. Na época, a gente podia sentar no banco, você assistia o jogo. Então pra mim, pros coleguinhas chegarem nesse copo, pô, sentei ali, Marques e Guilherme. Então assim, era muito, né? É uma coisa que mexia ali com a gente. Então o futebol tá presente, minha avó grita impedimento, xinga, manda meme. Então assim, minha avó tá com quase 80 anos, falando de futebol, e a gente frequenta estádio. E a família do meu pai, pelo lado do América, meu padrinho foi presidente, era conselheiro do América. Então eu lembro de eu entrando com o Euler, na despedida do Euler, vindo pro São Paulo. Então ele assinando a camisa da época, da Excel, é um abraço do filho do vento, porque meu padrinho que fez a venda do Euler na época pro São Paulo. Então eu era a menininha que ia com o papai pro jogo. Então Gilberto Silva crescendo lá no América, o Fred, pô, o Somália, eu lembro que... Pô, o Evan Wilson, lembra? Evan Wilson no América não era nada, vai pro Cruzeiro, vai pra seleção. Então assim, desde pequena, tem esse futebol muito forte, e eu sempre gostei de falar, ler, escrever. Então era muito claro que a Euler ia ser jornalista no esporte. Tanto que eu lembro de workshop, eu ia... Dá pra fazer jornalismo esportivo de cara? Porque é isso que eu quero. Só que era tão óbvio que chegou na época, eu falei... Cara, acho que eu vou de intercampo, porque todo mundo tá falando que eu tenho que fazer isso, e não foi isso. A vida inteira eu acreditei que tinha que ser assim. E lá em casa a gente sempre praticou esporte, eu joguei vôlei por muito tempo da minha vida, mas pelo meu tamanho, vocês podem ver. Não foi possível eu continuar, virei líbero, eu falei, não vou ficar aqui tomando porrada não. E eu falei, vou trabalhar com esporte de outra forma. Tanto que minha mãe joga vôlei até hoje, minha mãe uma vez por ano vai pros Estados Unidos pra disputar a competição, o Master do Minas. Que legal, meu. Caramba. Então assim... Que envolvimento geral, né? Saquarema. Pô, direto tá aqui em Santos. Então assim, todo mundo é muito dessa área. Eu tinha professor de Educação Física, eu amava, eu mudei de colégio, porque a Olimpíada no colégio, eu via lá em BH, qual que é a Olimpíada mais legal? Ah, era um de São Doroteco. Então eu quero estudar lá, porque ela é... Então assim, é muito presente, eu acredito muito no esporte coletivo, como ensinamento. Eu vejo que as pessoas hoje, às vezes se perdem, né, na vida em muitos momentos. E o esporte, o próprio futebol, essa união, é uma forma de você se encontrar, né? É uma forma de você unir. Então lá em casa a gente tem um grupo, pô, acontece alguma coisa no esporte, é aquele momento que um tá discutindo, um tá se matando, falando, brincando. E no final, isso é uma chave pra que todo mundo esteja junto e unido. Meu avô tá com o Alzheimer, já tem o quê? Uns 5, 6 anos. E outro dia ele acordou de madrugada, virou pra minha avó e falou, cadê meu meião, meião? Eu vou perder a contratação. Eu não vou conseguir fazer a transferência do Cruzeiro pro Vasco. E se eu não pegar o jogo do Vasco, eu vou perder esse dinheiro e tal. Então ou seja, o imaginário dele é na época que ele tava jogando. Então é muito forte, é muito presente. E a família, tem gente que torce pros diferentes times de Minas? Ou é todo mundo galo? Como é que é isso? A família do meu pai é toda a América, né? Então assim, e o América foi fácil de contornar, porque o América pode ser o segundo time de todo mundo. O meu avô, a família do meu avô, toda cruzeirense pela formação do Palestra Itália. Meu bisavô é o maior artilheiro da história do Cruzeiro, inclusive. E aí, o meu avô vai jogar no galo. Tem mais títulos pelo galo. E aí ele conhece o Procopio que vira treinador na época, que é cruzeirense, fez todo mundo virar galo, mas ele mesmo é cruzeirense. Então assim, é uma culpa que ele vai carregar pra vida dele. Então, todo mundo. Inclusive, a história que eu sempre conto, meu avô chama Benito Fantoni por causa de Benito Mussolini. Que era torcedor da Lazio. E ele vira pro meu bisavô e fala, se você fizer o gol do título e a Lazio for campeã, eu pago o parto do teu filho. A Lazio é campeã, ele paga o parto do meu avô. E meu avô chama Benito Fantoni por causa de Benito Mussolini. Que história. Então, não tive muita escolha, assim. O futebol, eu sempre cresci gostando de time, gostando de ir ao gramado, gostando de viajar e ir pra estádio. A gente sempre que, pô, vamos pra Europa. Pô, qual o time que joga aqui? Vamos todo mundo conhecer o estádio do Barça, do Real. Sempre teve o futebol como um envolvimento muito forte. Que legal, meu. Que história. E acompanhando pontualmente essa última semana da sua vida, que a gente tá te monitorando de perto. Meu, você teve praticamente todos os jogos legais na semana. Como que é a sua rotina? Como que tem sido a sua rotina? Não tem rotina. Eu falo que eu tô vivendo um desafio, assim, comigo mesma. Porque eu sou muito família. Então, pra mim, sair de BH foi algo assim... Pô, meu pai falava, te dou o salário que você vai ganhar lá e fique. E eu, não, não posso. É meu sonho. E eu sempre quis. Eu sempre gostei. Inclusive, quando eu vou pra Band, eu lembro que a Band São Paulo tava na Band Minas. E aí eu tinha feito... Era Gala e Flamengo. E aí eu fiz uma matéria pro Terceiro Tempo, na época. E aí o Milton Neves vê a Fantone. Lembra de Orlando Fantone, que é muito da época dele. Que é irmão do meu avô. E o Milton me manda, você é da família dos Fantones e tal? Vem conhecer a Band e tal. Então, assim, a rotina na minha vida, assim, nunca teve. Eu acho que o jornalista, cada hora você é escalado, num horário. E quando eu decido sair da TV, lógico que é porque a gente tá... Ah, você acaba ganhando mais dinheiro na internet e tudo mais. Mas é porque eu queria eu poder organizar um pouquinho mais a minha vida. Sim. Sabe? Que seja de alimentação, que seja de sono. Sim. Que seja, pô, eu vou trabalhar hoje 9h45, mas amanhã 3h. E você não consegue ter uma vida saudável, né? Assim, eu digo de... Eu também não consigo. E aí, eu acho que é uma luta, desde que eu vim pra São Paulo, assim, de conseguir me organizar. E até agora, quando eu fui pra Cazé, né? E eu falei, cara, vamos fazer os eventos legais. Então, eu falei, ano passado de 10 meses, 6 eu fiquei fora de casa. Foram dois meses na Austrália. Um mês que eu fui fazer o Sub-20 na Argentina. E teve o Jogo das Estrelas em Orlando. Aí, no final do ano, Mundial na Arábia, Pan-Americano. Pô, é muito legal. Mas eu preciso pensar na Iara. Eu preciso pensar, pô, desde que meu sobrinho nasceu, eu falei, ele tá crescendo, eu quero ir mais pro BH. Eu quero viver mais isso de família, que é muito gostoso. E eu vejo muitos jornalistas se perdendo. Sim. Eu lembro quando eu fiz a Olimpíada no Sport TV, em 2016. Fui morando dois meses no Rio. E eu lembro da redação, os chefes de redação, os filhos indo na redação visitar. E eu falava, peraí, eu acho que eu tenho que pensar na profissão de uma forma diferente. Né? Então, assim, é difícil a gente se organizar? É. Mas eu acho que hoje o gás que a Iara tá dando, nessas primeiras semanas, é pra montar algo pra ela, pra que daqui a pouco ela possa, olha, peraí, agora nós vamos conseguir dar uma organizada. Senão, a vida do jornalista vive uma bola de leve. Uhum, vive só pro trabalho, né? Vive só pro trabalho. E, assim, o que eu consigo é, pô, eu tenho amigas no Brasil inteiro. Então, eu aproveito pra visitar uma amiga. Eu sempre tô na casa de alguém. Pô, tava no Rio, fiquei na casa de uma amiga. Em Porto Alegre, é Cris Dias, jornalista. Cris, você tá morando em Porto Alegre? Pô, vou aí te visitar. Então, assim, são oportunidades que você tem. Mas eu sei que isso tem um prazo de validade. Aham. Ainda mais, pô, quando você tá de férias na redação, acabou, você tirou férias, tá continuando o campeonato, tem gente pra cobrir. No canal da Iara hoje, se a Iara tira férias, né? Hoje, inclusive, tô tirando. Já produzi conteúdo igual louca. Pô, visitei, vai ter legal. Visitei o Museu do Grêmio. E aí, pô, os novos jogadores, Soteu, Diego, estavam visitando o Museu do Grêmio. Vou mostrar pro pessoal o novo Museu do Fluminense, né? Com a Taça da Libertadores. Então, assim, já fui deixando um tanto de conteúdo pronto pra que eu pudesse sair esse tempo e tivesse uma rodagem. Mas a ideia é organizar e falar, ó, quais são os calendários dos jogos legais? O que que vale da gente mostrar? Pra gente não perder gás. Porque eu edito meus vídeos. Então, eu saio do jogo, o pessoal fala, vou embora. Não, a Iara vai pra casa editar. Porque até eu passar, falar o tempo que eu quero, qualquer entrevista, eu já perdi o tempo pra mandar pro editor. Não dá tempo. Sim. Então, precisa ser uma coisa muito autoral. Mas a longo prazo, eu quero o quê? Será que outras pessoas podem fazer esses bastidores e a gente conseguir rodar o Brasil inteiro? E mostrar os bastidores, cada um influenciador, com um jornalista. Então, assim, eu tenho um projeto mega maníaco, assim, na cabeça. Porque eu quero mostrar pessoas. Eu acho que o futebol é feito por gente. Se não existisse a torcida, não existiria futebol. E você grava sozinha também? Tudo. Grava e edita, todo o processo é torcido. A Fernanda Gentil me indicou o melhor microfone da vida, que hoje mudou. A gente tava lá na Austrália, ela cumpre este microfone. Fiz aquele investimento, que você fica... Tomar que seja bom mesmo, né? E, assim, o que é muito bom é que, às vezes, vamos... Pô, eu vou pra Porto Alegre. Pô, vamos no Grenal comigo? Todo mundo quer ir. Vou pro Rio. Vamos na final da Recopa comigo? Então, sempre tem um amigo que quer ir, acaba te ajudando a gravar e tal. Mas agora eu tô tentando estruturar, né? Contratei uma pessoa pra ir nos jogos aqui. Porque meu principal desafio e a dor era você chegar, você estacionar num estádio, você passar no meio da torcida. E tem um microfone, tem um celular, tem... Pô, nem sempre... E uma mulher, nem sempre é fácil. Mas, assim, eu acostumei. No dia do Jogo do Galo e do Cruzeiro, fui sozinha. Meu pai falou, Yara, você vai parando a MRV, você pega o Uber sozinho. Eu falei, pra mim isso tornou normal. Pra mim já não é mais. Você vai sozinha por um jogo? É, eu tô indo trabalhar e eu tô indo sozinha. Né? Então, assim... Mas, às vezes, a dificuldade é de você fazer um conteúdo melhor se você pudesse levar alguém. Mas aí esbarra no acesso. Porque a Yara sozinha, às vezes, ela consegue um acesso. Se a Yara tiver que levar mais alguém, pô, mas pra onde você tá gravando? Pro seu canal. Não, pera aí. Então, só você. Sim. Então, a dificuldade hoje é você conseguir credenciar, ter acesso pra produzir esses conteúdos com qualidade. Porque, por exemplo, hoje eu tenho um iPhone 15 Pro Max. Então, hoje, isso aqui é a minha principal ferramenta. Mas hoje, a imagem disso aqui é melhor do que a imagem de muita câmera. Sim, sim. Né? Então, assim, eu vou tentando, né, me organizar. Não é uma vida fácil, igual todo mundo. Pô, você tá em todos os jogos, que legal e tal. Não, tem dia que eu tô exausta. Eu fiz o jogo do Botafogo no Newton Santos, que é longe pra caramba aquele estágio. Trânsito. E no outro dia, pô, recopa e você tem que se virar, porque eu quero entrar no campo, eu quero entrevistar as pessoas. E aí você tem que subir o vídeo rápido, porque o timing do que as pessoas estão fazendo na busca também importa. Então, assim, é algo difícil? É, mas eu quero fazer algo diferente. Eu não quero chegar lá e fazer uma zona mista, uma perguntinha, porque eu acho que não é isso que vai ser o diferencial. Até agora, quando eu me tornei um... Eu era um talento fixo da Cazé e eu deixo de ser um talento fixo, é muito por isso, porque eu quero mostrar... Eu não quero estar ali só mostrando a transmissão de um jogo, ah, cartão amarelo e tal. Ok, é legal, mas a Yara já viveu isso. A Yara quer viver um pouco das pessoas. Eu lembro que minha primeira matéria quando eu saí da Band sozinha, eu fui pelo Kawai pro jogo do Palmeiras. E aí, pô, de cara eu encontrei com um menino tentando entrar com um cartaz pedindo a camisa do Rony. Aí o menino não consegue entrar, barra o cartaz, eu gravo barrando o cartaz, vamos dar um jeito. Loucura esse negócio de barrar o cartaz. Mandei pro assessor do Rony, pô, vamos fazer um encontro, fiz o encontro, pô, foi o vídeo que mais bombou no canal. Por quê? Porque é o seu olhar sobre uma situação. É um cartaz sendo barrado com um cara... Aí o menino fazia o gol igual o do Rony. Ele é fera na base, tem chance de ser um dos grandes jogadores do futuro, o Hendrick, quem sabe aí, do futuro, comemora como o Rony. E aí você tem uma história da primeira vez que ele estava no estádio e que você mexe com o emocional das pessoas. Total. Antigamente a gente ainda entrava no vestiário, a gente escutava coisas legais. Hoje em dia, ah, o jogo foi muito bom, foi muito... Então por isso que a gente sente falta o quê? Felipe Melo é essa figura porque ele fala o que ele pensa. A gente sente falta do jogo. O Gabigol, por que é tão polêmico? O próprio Neymar. Porque são jogadores que vivem a verdade deles. Sim, sim. Quando você está esbarrando ali, ah, isso eu vou falar Saindo o ovo, né? Sim. Não gera. Você quer ver uma entrevista pós-jogo? Não, por que todo mundo quer ver a do Abel? Porque sabe que vai chegar e aí o Abel vai falar o que ele está afim de falar. Ele só precisa de uma deixa, né? Alguém levante uma bola que ele vai falar o que ele quer, não o que é para ser dito. E, Ara, uma coisa que eu notei aqui é Band, Casa da TV, o seu canal, como que o seu feeling de repórter muda para esse público? Quando você está fazendo uma matéria para a Band, quando você está fazendo uma matéria para a Casa da TV, quando você está fazendo uma matéria para o seu canal. Como que você filtra o que é interessante para o meu público, o que é interessante para todo mundo, porque todo mundo vai ver? Como que é essa análise que você faz ali na hora? Foi até um desafio, né? Porque a Casa da TV era muito vinculada ao Vasco e eu vou fazer o Mundial do Fluminense. Então você tem que... E eu sabia que tudo, pô, se eu achasse um menininho com a camisa do Vasco era estouro na Casa da TV. Então, assim, eu acho que é... Você entender, eu até tive... Pô, mas você não ganhou tantos seguidores estando na Casa da TV. Mudou um pouco o público. Porque o público da Band é um público que está acostumado a ligar a TV aberta e ter uma certa idade. O público da Casé é um outro público, que é o jovenzinho. Então você vai convertendo e mudando. E isso é importante de você ser assertivo, de saber qual público você realmente quer. Quem você quer atingir. Porque não adianta você ter de tudo porque aí vai vir uma marca fechar com você e você não vai vender a marca. Sim. Porque, assim, pô, qual que é o seu poder de conversão? Sei lá, os meninos de 18, 19 anos consomem o produto que você está vendendo? Então, assim, eu tenho muito na minha cabeça quem consome? Mulher. Então, apesar de eu estar fazendo um conteúdo grande parte masculino, eu quero fazer conteúdo para mulheres também. Sim. Eu quero que mulheres estejam no estádio. Pô, eu fui no jogo do Botafogo, muita mulher, muita mulher, mais do que o normal do que eu via. Porque talvez seja um jogo mais tranquilo, seja uma torcida que abraçou mais. Pô, eu vi mulher de top, cropped, e sendo respeitada e se sentindo bem. Então, assim, eu quero fazer conteúdos e mostrar, pô, eu estou aqui no estádio, todo jeito que eu estou. Eu não preciso vir de moletonzão, calça larga. Eu posso vir do jeito que eu quiser. E as pessoas vão me respeitar. E eu acho que a vida inteira eu escondi um pouco isso, sabe? A gente tem um uniforme de redação a vida inteira. Agora, por exemplo, eu falei, mãe, eu preciso comprar blusa. Porque eu sempre tive calças legais, montava, porque eu sempre tive a camisa da empresa que eu representava. Agora não. Agora eu sou a Iara. Ai, como eu vou me portar? Porque você sempre tinha, ah, não vou usar calça larga, porque senão o homem vai ficar olhando para isso. Até na Copa Feminina mesmo, às vezes eu ia com uma calça colorida, todo mundo, não, mas todo dia você se arruma para vir aqui? Sim. Por que a mulher não pode se arrumar para ir para o estádio? Por que ela não pode ter esse cuidado se eu vou na padaria e eu vou me arrumar? Então, assim, por que não ir para o estádio? Por que não tem que me esconder? E de fazer o que você quiser, né? Se você não quiser se arrumar, não se arruma. Se quiser, se arruma, enfim. A sua escolha é sua, né? Exato. Por que as mulheres, ah, não, mas ela parece meio marion? Porque antigamente você tinha que parecer homem para você gostar de futebol. Então você tinha que ter o cabelo curtinho, você tinha que usar a roupa. Hoje não. Hoje você pode ter. E o que eu achei muito curioso, outro dia eu fui jantar na casa de uma amiga no Rio de Janeiro e aí chegou uma menina de super patricinha, toda arrumada e tal. Falei, olha, eu quero te apresentar, ela é jogadora de beat soccer. Eu achei super legal, ela falou, sabe qual é o marido dela? Sabe qual é o desafio? Aí eu falei, o quê? Agora as mulheres estão cantando ela durante o jogo. E eu tenho que escutar mulheres na arquibancada falando que a minha mulher é gostosa e eu tenho que falar que eu sou o marido dela. Então assim, por isso que eu acho que a gente na hora que a gente levanta bandeiras, a gente tem que entender muito bem as bandeiras que a gente levanta e como defender isso. Então eu quero a mulher no estádio? Quero. Do jeito que ela quiser. Então eu não vou ser a mulher que vou apontar o dedo se a outra tiver mais arrumada. Ah, não, olha como é que ela vem. Vem toda maquiada, não entende nada. E às vezes o preconceito vem das próprias mulheres também. Então é a gente entender a gente está vivendo uma transição muito louca de gênero, de sexo, de a própria forma... De gosto, né? De gosto. E eu acho que a própria ideia do que é aceitável e o que não é aceitável. Qual que é o ponto limite das coisas. E o que eu quero trazer para o público é a Yara pode ir ao estádio? Pode. A Yara precisa ser uma mega... Eu podia fazer um canal só de resenha esportiva. De acabar o jogo e a Yara vai chegar aqui e vai falar o que jogou. Mas isso não sou... Eu não sou melhor nisso. Então eu não preciso competir com o homem. Eu acho que hoje a mulher está competindo com o homem o tempo inteiro. A gente não tem que bater. Eu não tenho que bater e estar ali o tempo todo com o homem. Eu quero poder ser mulher usando a minha sensibilidade, usando o meu diferencial, no que eu realmente sou boa. Então se eu sou boa entrevistando, eu vou entrevistar. Se eu sou boa em análise, eu vou analisar. Eu não preciso ter que ser boa nisso só para provar. Eu não tenho que fazer uma mega análise que eu me matar de estudar porque eu preciso mostrar para o homem que eu sou isso. Então eu acho que a mulher pode estar dentro do futebol com o feminino, com o jeito dela, com a sensibilidade, com a forma de tirar uma resposta diferente, com o olhar. Tanto que agora eu comecei a contratar uma equipe para trabalhar comigo em Instagram porque eu falei preciso agora cuidar do meu Instagram. Porque sempre foi. Vinha da TV para cá, vinha da internet para cá. Agora eu tenho que produzir para fora. Eu tenho que pautar. E eu falei, eu quero trabalhar com mulheres. Eu quero mulheres que gostem de futebol para estar trazendo e pensando nesse conteúdo comigo. Por quê? Porque a tendência é se eu tenho mulheres eu vou atrair mais mulheres que podem ser mais... Eu sou uma mulher. Então se eu sou uma mulher por que eu tenho que estar o tempo todo com o meu masculino? Eu posso trazer um pouquinho do meu feminino e ser um diferencial que talvez é o que falte um pouco aí nessa briga dos sexos aí da gente entender que o homem ele respeita muito bem a mulher que para ele não é tão feminina porque... Para não me colocar mal aqui nessa situação porque ele acha que ali não é páreo para ele. Quando tem uma mulher que possa ser um pouquinho vulnerável talvez ele ganhe um espaço nisso, sabe? Ele ganhe um ponto a mais porque eu vou naquele ponto fraco ali. É.